O que que foi? Cheira aí pra ver se tá azedo Acho que tá Pra mim não tá, pra mim E por que que ela tá reclamando que tá azedo? Mas ela, ó, ela vai comer do arroz integral Esse daí é só pro vô comer só Pra mim tá normal, o cheirinho tá normal Tem que chamar um especialista, eu não conheço Não, não é que eu acho Eu também não sei, meu Mas pra mim não tá cheirando azedo E minha mãe falou assim, ó Quando você passa a vó Agora ela resolveu se quitar Agora ela falou que tá bom Tá aprovado E por que que ela fica assim, engana, ficando brava? Quem que sabe? Quem que entende ela? Quem que entende você? Ovô, ovô A coisa mais difícil de entender nesse mundo São as mulheres E ainda é véia? Aí que trabalha tudo E pras coisas irem bem Você tem que conhecer o jogo de bicho Você cortou aqui, ó Tá saindo Ó, a mão, a mão A mão, a mão, a mão Prontou alguma coisa na mão Ele só deve se machucando Aí, o que que... O que que estregou ali agora? Olha aí, ó Vai lá lavar a mão lá Vai lá lavar Ô, vai no tanque, vô A vó tá aí Vai no tanque lá No tanque Vai no tanque Ô, vó Segura o troncos aí, meu Ah, foi o bençoado do bujão de gás O filho da puta Foi o bençoado do bujão de gás Ele tava fazendo força no bujão de gás, gente Ai, gente Só, olha Aí acabou tudo aqui As paradinhas tudo aqui, ó Mas acabou que dando tudo certo Agora a gente tá fazendo um temperinho da hora Um negocinho bom, ó Daqui a pouco a gente vai ensinar vocês a fazer, ó Esse tempero gostoso do vovô, tá? Junto no arroz E não é difícil, viu, gente? Não é difícil Aqui tá saindo uma abobrinha Não, chuchu Sendo um chuchu aqui, ó É abobrinha ou é chuchu, você falou? Tá saindo uma abobrinha, pessoal Acabei de picar bonitinho, ó Ó, não é nada Negócio chique, né? Negócio chique Que nós comemos coisa boa, né? Vovô Toda mulher é complicada Olha eu generalizando aí, né, pessoal? Tô brincando, tá, pessoal? Tô brincando Só pra dar uma febre no vovô aqui Tô brincando, né? Tô brincando, né? Tô brincando